Vamos modelar nossa cobertura no Revit? Vem comigo direto para o Revit. Muito bem, pessoal. Vamos aqui para o nosso nível 2. Percebam que aqui no nível 2 nós temos representado um tom de cinza diferenciado que não me permite nem selecionar os elementos, mas são os elementos lá do nosso primeiro pavimento. É assim mesmo por enquanto. Depois nós vamos ocultar isso aqui, mas nesse momento isso aqui vai nos ajudar bastante. Vamos modelar a nossa laje aqui de cobertura. Então vamos lá na ferramenta de piso. Aqui dentre os tipos de piso que nós temos, nós ainda não temos algum tipo de piso para a nossa laje. Então nós vamos aqui em editar tipo, vai aparecer essa janela para a gente, vamos em duplicar e vamos criar um piso que vai se chamar laje. Vou dar ok, vou editar aqui a estrutura desse piso. Eu quero que a espessura dessa laje seja de 12 centímetros. Opa, 12 não, 15, 12, tá? Então 0,12. E o material aqui, eu vou utilizar o material de concreto moldado em loco, tá bom? Então vamos esperar a janela abrir aqui. Aqui está. E vamos aqui localizar o nosso material concreto moldado em loco. Vou dar ok. Ok, novamente. Muito bem, então nossa laje aqui está criada. Vamos agora colocar essa laje aqui no nosso projeto. Nós vamos desenhar essa laje a partir aqui do contorno da nossa alvenaria, tá? Então vamos lá, peguei a ferramenta de linha e vou aqui traçar a nossa laje. Ela vai ter exatamente o contorno aqui, ó, da nossa alvenaria externa, tá? Então, segundo que eu estou aqui, ó, contornando toda a nossa edificação. Muito bem, que outra configuração eu preciso verificar aqui, ó? Preciso associar essa laje ao nível 2, isso está correto. No entanto, a altura do deslocamento aqui eu quero 0, tá? Ela está aqui menos 10, mas eu quero 0. Então vou colocar 0, Enter. Muito bem, está feito. É só isso que eu tenho que configurar nesse momento. Eu vou confirmar aqui no tiquezinho verde. Perceba que o Rapt, ele vai dar uma mensagem importante aqui para a gente. Ele está me perguntando se eu desejo que as paredes, né, que vão até o nível 2 ali, que elas sejam anexadas a essa laje que nós acabamos de criar, tá? Eu não quero anexar nesse momento, tá bom? Não quero anexar. O que que, se eu fosse anexar, né, o que que aconteceria? O Revit, ele faria com que, vamos aqui a câmera, o Revit faria com que o nível aqui da laje limitasse a parede. Então como a laje tem uma espessura, né, a parede não ultrapassaria essa espessura da laje. Ela tocaria a parte de baixo da laje e ficaria limitada ali, tá bom? Então, eu não quero que isso aconteça nesse momento, tá? Nós teremos, logo mais a gente vai ver a situação em que a gente vai anexar, tá bom, as paredes ao nosso telhado, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Nesse momento, vou dar aqui não anexar. Muito bem, ó, está criada aqui a nossa laje. Se nós formos lá no 3D, ó, nós vamos ver, ó, que a nossa laje está aqui, tá? Está criada e estamos vendo, ó, aquele, né, um certo conflito aqui entre a laje e as paredes, tá bom? Mas, por hora, tudo bem. Não vou me preocupar com isso nesse momento. Vou voltar ao nível 2 e agora eu vou fazer o nosso telhado, realmente. Então, a arquitetura, telhado. Aqui, ó, eu não tenho, é, não tenho os telhados que eu vou utilizar de fato. Então, eu vou mais uma vez editar tipo, duplicar e eu vou colocar aqui telhado cerâmico, tá? Vamos imaginar que seja um telhado cerâmico aqui, esse telhado que nós vamos criar. Vou aqui em editar a estrutura. A espessura desse telhado vai ser de 7 centímetros, tá? Então, 0,07. E aqui nos materiais, vamos ver se eu tenho algum material aqui que a gente possa utilizar. Vamos ver como que é essa representação, ó, esse telhado aqui, ó. Ele tem uma aparência, né, bastante próxima de um telhado cerâmico, tá? Então, eu vou ficar com essa opção aqui, ó, tá bom? E vou dar ok. Lembrando que os materiais, tá, vocês, para terem esses materiais, vocês dependem da instalação da biblioteca, né, de materiais e famílias do Rept, tá bom? Se vocês tiverem alguma dificuldade com isso, coloquem aqui nos comentários também que eu gravo um vídeo ensinando esse procedimento para vocês, tá? Mas vamos continuar aqui para o nosso telhado. Vamos pegar a ferramenta de linha. Vamos colocar aqui, ó, em deslocamento, vamos colocar 60 centímetros. Por quê? Porque eu quero um beiral de 60. Então, agora, ó, eu vou clicar aqui, ó. Percebam que eu estou traçando a linha em cima ali do limite da alvenaria. Mas, de fato, ela está acontecendo, ó, a 60 centímetros de distância, tá? Então, é isso mesmo que eu quero, tá? Um beiral de 60. Aqui, eu vou até este alinhamento aqui, ó. Então, eu parei o mouse um instante, né, ó. Depois eu voltei lentamente para traçar. Olha lá. Aqui, ó, o alinhamento vai ser esse. Eu parei o mouse um instante e agora eu volto com calma. E o Rept, né, ele faz os alinhamentos ali para mim. Muito bem, ó, agora só falta eu fechar aqui. Eu vou usar aqui o comando Aparar Standard. Muito bem, né, o perímetro aqui, o contorno do nosso telhado já está desenhado. Agora, eu quero que tenha as minhas águas, né, do telhado, os meus caimentos desse telhado acontecerão. Para este lado e para este lado. Então, esses dois lados terão inclinação realmente, tá? Mas, estes dois aqui, não, tá bom? Se eu deixar como está, eu vou estar criando um telhado de quatro águas, tá bom? Eu não quero, eu quero um telhado de duas águas. Então, eu vou eliminar a inclinação, ó, dessas duas faces aqui, dessas duas linhas, desses dois vértices. Seleciono essas duas linhas, venho aqui, ó, e tiro a marcação de definir a inclinação. Percebam que sumiu aquele triângulozinho daqui. Agora, eu seleciono novamente esses dois e eu quero indicar qual é a inclinação desse telhado. Basta eu vir aqui nas propriedades e eu vou colocar ali 35%, tá? E pronto, está feito aqui esse nosso telhado. Vamos ver o nosso resultado clicando aqui no tiquezinho verde. Vamos para o 3D. Olha lá, nosso telhado está feito, né? Falta aqui o fechamento ainda, mas o telhado em si está feito, tá? Parece, né, parece correto aqui. Muito bem. Então, na verdade, tem um ajuste ainda que eu vou fazer, né? Além do fechamento, tem mais um ajuste que eu vou fazer aqui. Eu quero deslocar ele 10 centímetros para baixo, tá bom? Isso vai ficar mais evidente depois no corte, mas vamos resolver já essa situação, tá? Então, ó, vamos selecionar o telhado. Aqui, ó, deslocamento da base, do nível, vamos colocar menos 0,10, tá? Olha só, percebam que ele teve esse deslocamento sutil aqui. Muito bem, vamos voltar aqui no nível 2. Daqui a pouco a gente vai resolver essa situação aqui, que a representação aqui, ela, né, obviamente ela não está da forma ideal, né? Mas daqui a pouco nós vamos resolver isso. Vamos resolver agora a questão do fechamento ali, logo abaixo do telhado. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos lá na aba arquitetura, parede. Vamos selecionar aqui a nossa parede genérica 150 milímetros. E vamos, aqui na restrição superior, nós podemos deixar como está, ó. Nesse caso aqui, como não conectado e a altura do deslocamento 4 metros, tudo bem, tá? A gente não vai se importar com isso agora, porque nós vamos resolver as alturas aqui de uma outra forma, tá? Outra, então, vamos criar essa parede. Olha só, uma coisa curiosa aqui, ó. Quando eu começo a criar essa parede, ó, eu estou percebendo que em vez de estar alinhada com as paredes de baixo, na verdade ela está centralizada com a face da parede de baixo. Não é isso que eu quero. Como é que eu resolvi isso? Vou dar ESC para sair do comando e daí, ó, eu venho aqui, ó, em linha de localização. Eu estou com a ferramenta parede ativa ainda, né, eu vou desenhar a parede. E aqui, ó, em linha de localização, eu vou alterar isso aqui, ó, para a face de acabamento externo. Muito bem, agora eu vou poder traçar, ó, e percebo que agora sim a minha parede está alinhada com as paredes, né, lá do primeiro nível, como eu queria. Olha só, e vamos traçando aqui, ó. Muito bem. Encerrei aqui essa parede. Vamos dar uma olhada no 3D, o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Como nossa parede, ela estava alta, né, a gente colocou uma parede para ter 4 metros de altura, olha só como ficou, né, com essa situação estranha aqui. Como é que nós vamos resolver isso? Para que ela alcance a altura do telhado, inclusive com a inclinação do telhado e tudo mais. Eu vou selecionar todas essas paredes aqui do nível 2, ó. Então, eu vou colocar o meu mouse em cima de uma delas e vou dar Tab, olha só. Ele destacou todas, agora eu vou clicar. Muito bem, estão todas selecionadas. Agora eu vou anexar, ó, topo base. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta anexar topo base e vou clicar, ó, no telhado. Olha só o que o Habit fez. Deixa eu rotacionar para vocês verem, ó. Olha lá, ele cortou as paredes, olha só. Nas alturas corretas aqui, né, na interseção da parede com o telhado. Então, percebam que ele cortou certinho e fez os fechamentos aqui do nosso telhado. É exatamente isso que a gente queria. Então, está feito aqui a nossa cobertura. Tá bom? Vamos para a próxima aula. A gente vai resolver a representação disso aqui. A modelagem está feita. Nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.